Se não é possível aplicar o trânsito, se não é possível ter imagens para usar depois, vocês usem só o retém direto. Se não é possível aplicar o trânsito, nós estamos feitos. E tem aí alguns estranhos, porque senão não é possível voltar isto. É não voltar sempre o direito. É fazer o direto, e a seguir fechamos, que é para o que é o trânsito. Tchau. Obrigado. 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 deste grupo Há e da conferência de imprensa do grupo Há Pouco. E, além de tudo, destacou essa importância de passar o grupo em primeiro lugar, é um grande objetivo desta equipa e é hoje que começa essa preparação, essa operação, se vamos dizer, por exemplo. Estou a responder-vos à hora. Ó amigo, estou-vos a responder à hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Batista 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 Gostaria 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 Sissão Obrigado. 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 Obrigada. E há essa espécie das meninas, e ali no 11 inicial, o que a gente pode também estar a pensar o tratamento da sua vida? A gente tem que proteger aquele que é o seu 11, o mais forte como o inicial do Ouro Beneno. E há um funcionamento, especialmente do que a gente tem que proteger o presidente. E nesse momento, a gente vai tratar de ser super importante e tem que proteger o seu. E o que a gente tem que proteger o seu. E o que a gente tem que proteger o seu. E o que a gente tem que proteger o seu. E os vídeos partidos, portos, que novos cartões, novos campos, basicamente, eles entram nos erados nas respectivas partidas, e por isso essa proteger ação não é uma defesa do seu. Fica aqui também o X. do Carajá, desta sessão de trabalho. Esta nota em que também dá-los no centro do Cristiano Ronaldo. Eu aproveito para perguntar à Sofia Oliveira, que é que está em escudo, se ela acredita que o Cristiano Ronaldo, estando-os no centro ou não, se será a opção para a gente, dentro da colega, portanto, que há necessidade de uma equipe descansar fisicamente dos jogadores. E aí? 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 Obrigado. 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 Obrigado.